A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então o que ela era? 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 I'm sorry. But you deserve it. This is another way to be here with your husband? What the hell do you want? Look, I'm a doctor of your husband's family doctor. But I don't like you. Today, when I told you that you're a disease, I felt like something else. That's why I called you the clinic. So I called you here, so that you can tell me about your heart. Thank you, doctor. You only need a disease and a disease. That's why I called you the nurse. You need an injection. You need a blood and urine sample for test. Okay. But tell me, your mother-in-law knows you. The lady can take your hand. No. Come on, come on, I took you from the store. I took you from the store. The store is closed. I took you. You don't need it. You don't need it. I took a $40,000 for the store. I took you so much for the love. And you don't need it. What nonsense. Good clothes, a big house, a big house, a big house, a London, America. All of this, every mother-in-law can marry her daughter. What the clerk? You don't need it. 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 Come on. Grow up. Why do you go back and forth? Okay. We are going to go there. There will be some warm clothes. I took you. I took you. For God's sake, I'm not my name. I'm talking to you. I won't. What do you mean? I won't. You have to come and that's fine. Okay? I will never happy. One thing, two weeks, never happy… It's true. She was 10 years old when she was 10 years old she was born. She got to work. She was born in the boarding school. She was born. It was my father. She was like, she was a father. She was a lot of hurt. She was a many times when she was married after the marriage. But she had changed her to me. She was going to get my life style. She was going to learn. E o Raghur também vai entender? Ele vai me entender, Radi. Quando ele vai me entender, ele vai me entender. Ele parece que eu sou uma máquina. Como ele vai, como ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai, ele vai. Olhe, olha, pequenas coisas estão acontecendo. Você é o Raghur. Você é o Raghur. Você vai a escolha, você vai. Você vai a escolha. Se você irá dentro do seu lugar, você vai. isso não está melhor para nós. Você vai embora. Você vai embora. Você vai embora. Eu venho. Eu venho. Eu venho. Eu venho. Eu venho. Amém. 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 Vahidahi, what is it? Where are you going, Vahidahi? Vahidahi, what is this? Let's go. Let's go home. Are you leaving your buddy and go home? You're crazy. Yes, I'm crazy. I don't want to be around here. Where Rahul and Anita are like people. Oh, what is your problem with Rahul? He's saying that you are going to be with his wife. Maybe. With him. Rahul must be drunk. He wasn't drunk. He's saying anything. He's saying anything. He's saying anything. It's up to you, darling. My mercy. You are not. You are not. You are your friend, who I should be talking about. I am talking about like this. You are not. You are not. Look, Vahidahi. Each person is a lovely girl with the relationship. Then you are very lovely. She has tried. She failed. So? My heart is very necessary. But... mas vocês pensam que estão ficando e ron. Se vocês pensam que estão ficando, vamos para a praia. Não estou com vocês. O que você está fazendo? É a nossa parte. Nós somos o host. Se eu ficar com uma parte da casa, eu não estou a mesma. Vai estar com meu amor. Se você não vai voltar com o lugar Rahul e Anitta, eu não vou lá. Rahul e Anitta, eu fiz um convite. Eu não vou em um surpresa da parte de todos nós. Deixe-se eu. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Você não vai ter nada? Eu não vou. Oh, Deus do céu. Go to hell! Go to hell! Não vou fazer pequenas coisas, você tenta me blackmail? Quem é isso? Por que você tenta me hellar, broad-minded? Rit, você não vai ter nada. Você não vai ter nada. o 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 She's a big pain, dad. She's a big pain, dad. Come on, dad. Come on, dad. Give me a break. Come on, dad. Come on, dad. Give me a break. That's final. If you need a baby, then I'll get 10 babies. You can get 10 babies, but there's not a baby. That's only a baby. I'm sorry, baby. You I You You I 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 Desculpa, eu esqueci meu diário. 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 Eu esqueci meu diário. Eu esqueci meu diário. Desculpa, 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 eu esqueci meu diário. Desculpa. Desculpa, eu esqueci meu diário. Desculpa, eu esqueci meu diário. Desculpa. Desculpa, eu esqueci meu diário. Desculpa, eu esqueci meu diário. Desculpa, eu esqueci meu diário. Amém. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O que? O? O que? O que? O? O que? O? 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 O?